olá eu sou rafael seja bem vindo a mais um vídeo da máxima aqui no canal já fizemos uma lista de filmes para vendedores agora nós vamos falar sobre cinco filmes que todos gestor deveria existir número 1 invictos o presidente nelson mandela se uniu ao capitão de um dos piores times que tinha na áfrica do sul a missão era única unir a nação essa é uma grande mensagem que o filme dá pra você que é gestor ou pretende ser um para que você possa ouvir toda a sua equipe sempre por um bem maior número 2 a rede social a gente do something substancial em ordem de que a gente não pode pode ser exclusivo em fã e ele tem que ter uma lei e quando a gente não tem que terá um site da oficina o que é 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 todo mundo já conhece o facebook esse filme trata exatamente da história de marcas ukeberg um dos criadores do Facebook. Por isso, você vai perceber a importância de se ter líderes ao seu lado, pessoas capacitadas que possam te auxiliar e promover uma gestão melhor. Número 3, Coach Carter. Esse filme trata do esforço de um técnico em promover o crescimento de estudantes de nível médio de uma escola. Uma escola desmotivada, alunos desmotivados e esse técnico soube trabalhar muito bem essa motivação. Esse é o papel do grande líder. E na medida em que deixarmos nossa luz brilhar, nós inconscientemente damos às outras pessoas a permissão para fazer o mesmo na medida em que nos liberamos de nosso medo. Nossa presença automaticamente libera os outros. Senhor, eu só queria dizer obrigado. Salvou a minha vida. Número 4, A Procura da Felicidade. Esse filme já apareceu aqui na lista de filmes para vendedores, mas é indicado também para você que é ou quer ser um bom gestor. Você aceita isso? Sim, senhor. Ótimo. Ficamos muito felizes. Então, bem-vindo. Foi tão fácil quanto parecia? Não, senhor. Não, não, senhor. Não foi. Boa sorte. Obrigado. 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 A Cris. Eu ia esquecendo. Obrigado. Número 5, A Sociedade dos Poetas Mortos. O professor de inglês, utilizando métodos não convencionais, incentiva os alunos a viverem a vida o máximo que puderem, mesmo estando em um colégio com conceitos bem tradicionais. E aí? Gostou das dicas? Tem algum filme de gestão que você assistiu e eu não citei aqui na lista? Então, deixe seu comentário. Curte esse vídeo e inscreva-se no canal. E até a próxima. E até a próxima.